Galera, e o Totó e Filho do Everton Ribeiro o maior xodó da torcida do Flamengo que aprontou essa na apresentação do pai. Mas antes de ficar com o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Agora sim, fique com o vídeo. Esse menino é demais, se inscreva no canal, ative o sino, curta, comente e compartilhe para me ajudar, obrigado-ou.